olá pessoal tudo bem com vocês hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje estaremos aqui filmando essa mata aqui ó hoje estaremos mostrando um pouco da natureza aqui ó já fico feliz de poder estar aqui porque já avistei antes da filmagem um casal de aves que nunca vi nessa região aqui ó que pena que não foi possível filmar mas estamos aqui agora mostrando um pouco da natureza aqui ó região de parapuã entre parapuã osvaldo cruz sagres e bastos nesse intervalo aqui ó estamos aqui mostrando essa natureza maravilhosa para vocês aí ó que coisa tremenda como que eu amo estar num lugar como esse aqui ó você que também gosta de natureza de se aventurar assim mostrando a natureza e gosta de animais interaja com a gente aí compartilha ajude esse canal esse canal é uma benção para você ó vamos ver o que a gente encontra aqui mata em silêncio só realmente algumas aves cantando deve ser por causa do horário vamos ver se a gente encontra algo aqui para estar mostrando uma vegetação quase que não há nada no chão aqui né uma mata até que limpa tirando os espinhos os cipós o acesso aqui até que é bom para poder andar aqui no meio dela aqui ó isso aqui é um nin de udu ó aí ó uma ave que cavuca no chão uma ave que faz o nin no chão olha que coisa maravilhosa que natureza deslumbrante você quer uma natureza aí ó nos ajuda aí compartilha deixa seu comentário olha que coisa maravilhosa aqui ó parece que é uma trilha de porcos aqui também ó parece que é uma trilha de porcos olha que lindo olha aqui ó isso aqui deve ser um nin de ariramba uma ave que também parecida com udu de coroa azul faz seus nin também em barranco olha que coisa maravilhosa aqui ó olha que coisa tremenda e por hoje é só pessoal Deus abençoe aí e aí e aí